O que é Big Data? Hoje então nós vamos falar sobre o que é Big Data dentro da saúde, dentro da psiquiatria. Então vamos lá. Então Big Data não é só ter um grande volume de dados, óbvio que ter um grande volume de dados é um pré-requisito para Big Data, mas esses dados têm que ter valor, veracidade, facilidade de visualização, variedade de dados, isso é super importante, velocidade para a gente conseguir acessar esses dados também, para conseguir inserir esses dados, importante, e viralidade. Então a gente tem que conseguir com esse Big Data atingir rapidamente as pessoas, pesquisadores, tem que ser rápido, não pode ser aquele banco de dados que demora para acessar esse tipo de coisa, demora para baixar, não pode. Big Data tem que ser rápido, rápido, rápido. Existe um número limite, assim, de terabytes, mas enfim, não é o detalhe que eu vou falar com vocês aqui, mas o importante é que Big Data não é só um monte de dados. E lembrar que atividades humanas geram Big Data, só que não necessariamente esses dados estão sendo coletados. É isso que a tecnologia vem fazendo, um formato que a gente consiga coletar os dados dos pacientes, dos médicos, de várias fontes, prontuário, wearables, né, o Apple Watch, por exemplo, aplicativos, por exemplo, que a gente está fazendo dentro do BipCare. E esses dados podem vir para esse Big Data, para esse grande banco de dados, de forma estruturada, que é o ideal, mas nem sempre vai vir estruturado, vai vir semi-estruturado. Às vezes um prontuário vai vir semi-estruturado, não vai vir arredondinho, aquela coisa. Ou não estruturado, vai vir lá uma imagem, um áudio, um PDF, enfim. Isso tudo é Big Data, isso tudo vai entrando lá dentro do banco de dados, aí para o analista, cientista de dados, fazer essa análise. E quem sabe, quem trabalha, ou quem já trabalhou com Big Data, sabe a delícia que é trabalhar. Eu tive a oportunidade, a gente ainda vem pesquisando junto com o Big Data, lá liderado pelo professor Diogo Lara, onde a gente estudou temperamento. Então, até foi bem bacana, o Michael Grunenbaum, uma vez falou, né, Suicide Knowledge Meets Big Data, ele citou nosso artigo, lá foi bem bacana, e é uma delícia trabalhar com Big Data. Em geral, lá nas pesquisas que a gente trabalha, 50, às vezes 100 mil pessoas que a gente trabalha, e é bem mais fácil, tudo dá P significativo, a gente fica muito mais focado na magnitude de efeito que de fato se vai rolar P. E é um desafio, né, quando a gente está trabalhando com dados de pouca pessoa, lá quando a gente está falando TCC, por exemplo, não dá o P significativo, dá erro por falta de N, é um problemão. Mas Big Data é muito bacana. E agora, para finalizar, eu gostaria de falar com você sobre o que é experiência. Então, o que é experiência? Ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo informações, e essas informações vão sendo armazenadas no nosso cérebro através das memórias. Essas memórias são consolidadas com emoções que também não deixam de ser informações. Ou seja, se a gente seguir nessa analogia, quanto mais experiente o indivíduo, mais informações ele vai ter guardado lá dentro do seu cérebro. Ou seja, um indivíduo muito experiente não deixa de ter um Big Data dentro da sua cabeça. E será que nós vamos chegar no ponto do Matrix, onde em algum dia a gente vai conseguir inserir Big Datas, grande quantidade de informações de um indivíduo para o outro? Lá da gente pegar um psiquiatra super experiente, professor jubilado, que já viu todo o CID 9, CID 10, CID 11, DSM 4, enfim, 5, já viu tudo? Será que a gente vai conseguir transferir essa informação de um cérebro para o outro? Não sei, mas eu espero que sim. Loucuras à parte, gente. Então, hoje finalizamos aqui o Bip Tech falando sobre Big Data e não deixem de assistir os outros capítulos do Bip Tech para conseguir acompanhar o raciocínio sobre a questão do que é a psiquiatria do futuro. Não deixem de se inscrever nos grupos do WhatsApp e acompanhem a gente aqui porque logo nós teremos o lançamento do Bip Assistant, Bip Care para o cuidado do seu paciente. Espero vocês na próxima semana onde a gente vai falar sobre as técnicas de inteligência artificial. Vamos começar a falar sobre cada teca de inteligência artificial e detalhar para vocês entenderem bastante sobre o futuro da psiquiatria. Um abraço a todos!